Os professores são importantes porque se eles não existissem, como que a gente ia aprender? Foram eles que me ensinaram tudo o que eu sei. Quando eu estou em dúvida, eles me ajudam sempre a tirar minha dúvida, a fazer certas tarefas. Não só aprendo sobre a vida em si, além das matérias, mas eu me inspiro a seguir um caminho melhor, ou ser uma pessoa melhor. Eles nos preparam porque a gente vai viver lá na frente, né? É que eles realmente são um suporte, emocional, digo. Eu acho que todos os professores que eu já tive na minha vida me motivaram a ser quem eu sou agora, e me motivam mais ainda para eu ser uma pessoa melhor no futuro. É para eles ensinarem, eles têm uma forma, é divertida. Aí a aula fica mais feliz, a gente fica com mais vontade de fazer as coisas. O melhor jeito de aprender é se divertir no nosso. Se não tivesse eles... Não consigo nem pensar porque é tão estranho, sabe? Eles estão desde sempre com a gente. Eu até imaginei, mas seria muito ruim porque eu não teria aprendido. Eles ajudam a gente a se sentir bem com a gente mesmo e perder qualquer medo que a gente tem. Então, muito obrigada. Só tenho que agradecer por toda a experiência, por todo o conhecimento que me passaram e por toda a vontade que me passam de querer ser melhor, de querer aprender, de querer se dedicar e viver a cada dia. Desejar um feliz dia dos professores para vocês. Vocês são muito importantes para nós, a nossa formação, no que a gente vai ser. E eu sinto um pouquinho de inveja dos outros alunos que vão ficar com eles, porque realmente eles marcaram a minha vida. É como outros professores. E eu não vou esquecer eles tão fáceis. Eu queria agradecer a todos os professores por serem pessoas tão incríveis e continuarem ajudando a gente a tornar o mundo um lugar melhor. Quero que você continue nessa escola, hein? Para você continuar fazendo os alunos felizes, porque eu não quero ver você fora, não. Não quero ver você fora, você tem que dormir aqui. Você tem que dormir aqui e tem que viver aqui. Então, muito obrigada por toda a dedicação, por todo o carinho e feliz dia dos próximos professores. Eu amo vocês. Vocês são muito legais, me ajudam a aprender, me ajudam a entender o que tem que fazer. Feliz dia dos professores para todos os meus professores. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores.